Que a paz de Deus esteja no coração de todos os meus irmãos em Cristo Jesus, meus amigos aqui do Toninho Galdino, dia lindo aqui em São Paulo, amanhecendo um dia de trabalho, mais um dia de luta, desejo a todos vocês um excelente domingo. Hoje é dia 6, 6 de novembro de 2022. Um abração para todos, fiquem todos com Deus.